Saiba como será o final de Derin em Iludida, exibida na TNT novelas. No último capítulo, Volkan diz a Derin que quer se divorciar dela para voltar para Ásia, já que tudo que Ásia disse a ele sobre a perda de seu bebê é verdade. Derin perde a cabeça e começa a implorar a Volkan para não deixá-la, mas nesse momento a polícia chega para prender Volkan pela denúncia que Gonul fez contra ele, acusando de roubar dinheiro de sua família. Volkan acaba na prisão pela acusação de Gonul, e embora Derin seja a única pessoa que pode testemunhar a seu favor, ela não pode fazê-lo porque está hospitalizada. Derin após a entrada de Volkan na prisão passa por uma revelação impactante. Sua mãe tenta fazê-la enxergar a verdade ao dizer, você não vê que ele ama Ásia? Diante disso, Derin perde o controle e tenta cometer suicídio, mas é salva por Ásia no último instante. Após a tentativa de suicídio, todos concordam que é necessário que Derin receba tratamento em uma clínica. Um mês depois, a jovem faz as pazes com Ásia, tornando-se aliadas na luta contra Volkan e suas mentiras. Derin encontra a felicidade ao se envolver com Onur e dedicar-se à sua filha. Ela finalmente tem a oportunidade de amar novamente, libertando-se de um relacionamento doentio que teve com Volkan. Um mês depois, a jovem faz as pazes com Ásia, tornando-se aliadas na luta contra Volkan. Um mês depois, a jovem faz as pazes com Ásia, tornando-se aliadas na luta contra Volkan.